Olá, muito boa noite pra você. O Link Espírito Santo desta quinta-feira começa agora e você vai ver em destaque que novembro é o mês de prevenção ao câncer de próstata. Aqui no Espírito Santo, a previsão é de que apareçam mais de 1.700 novos casos da doença. No ano que vem, é preciso prevenir. E um encanador foi detido em Vitória dirigindo um carro que foi roubado na terça-feira no município da Serra. Um policial militar foi preso hoje, acusado de ser informante do tráfico. E a polícia prendeu o líder de uma facção criminosa. Ele estava num sítio de luxo em Cariacica. E você vai ver também de norte a sul do estado as notícias regionais. Olá, Dani. Após um ano do incêndio que destruiu boa parte da fábrica da Cacau Show aqui em Linhares, a indústria foi reinaugurada nesta quinta-feira. Vamos agora a Cachoeiro saber os destaques do sul do estado. Vamos mostrar que começou hoje em Mimoso do Sul o julgamento dos apontados como responsáveis do acidente que matou 11 e feriu 9 integrantes de um grupo de dança de Domingos Martins. O caso aconteceu em 2017. Isso e mais daqui a pouco. Olá, e o nosso destaque de hoje aqui de São Mateus. A nossa reportagem conversou com uma advogada. Final de ano e aí alerta sobre golpes e também os direitos dos consumidores. Daqui um pouquinho os detalhes no link. Vamos agora saber o destaque de Colatina. Olá, hoje nós traremos algumas notícias policiais de Colatina e região e também informações sobre o Cine Itinerante, que ofertará cerca de 100 vagas de emprego aqui na cidade. Você confere tudo daqui a pouco. Hoje, dia do Radialista, teve sessão solene na Assembleia Legislativa. Um dos homenageados foi o senhor Rui Baromeu, presidente do Grupo Sim. E você vai ver também a capixaba que se destaca no pico-bol. Nairana Fraga já ganhou várias competições e foi convocada para a seleção brasileira. O link Espírito Santo já está no ar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho